O Ministério da Educação repassou no início deste mês mais de 300 milhões de reais para o pagamento de bolsas de estudo de mestrado, doutorado e outros programas de pesquisa em todo o país. Estudar pelo menos 8 horas por dia, fazer pesquisas, planejar e dar aulas, escrever artigos e participar de congressos. Essa é a rotina de Bárbara, de 25 anos. A estudante faz mestrado em imagem e som na Universidade de Brasília e ganha uma bolsa de 1.500 reais. É o que permite que a dedicação seja exclusiva para os estudos. Se não houvesse a bolsa, com certeza teria que trabalhar, porque a pesquisa demanda recursos da gente, dos estudantes. Não só os livros, as xerox que a gente tem que tirar, mas também em relação às passagens para ir para o Congresso, às inscrições do Congresso. Então é muito importante a bolsa, porque assim a gente consegue se dedicar exclusivamente à pesquisa e não ter um trabalho que poderia atrapalhar o nosso foco na pesquisa. Neste mês, o Ministério da Educação repassou mais de 336 milhões de reais para garantir a continuidade de pagamento de bolsas de estudo pelo país. São bolsas de mestrado e doutorado e de programas como Universidade Aberta do Brasil. Na Universidade de Brasília, a terceira em número de programas de pós-graduação do Brasil, 8 mil alunos estão inscritos nessas modalidades de programas. Desses, cerca de 2 mil recebem bolsas. Segundo o decano de pesquisa e pós-graduação da universidade, as bolsas são fundamentais para o desenvolvimento e qualidade das pesquisas acadêmicas. Qual a importância da bolsa para a pesquisa científica, por exemplo, na Universidade de Brasília? Você tem uma ideia, em 1990, nós não produzimos artigos científicos aqui na universidade em quantidade. Era menos de 100 artigos por ano em toda a universidade. Hoje, em 2016 e no ano passado, 2015, você consegue mais de 100 artigos por mês. Nós temos por volta de 1.500 artigos científicos publicados de nível internacional todo ano na UNB. Isso é quem é que faz esse trabalho? São os alunos de pós-graduação. E quem é que publica com mais qualidade? É quem tem bolsa de estudos.